Pessoal, boa tarde a todos e todas, meu nome é Adriano, eu faço parte da Concausa, que é uma instituição de direitos humanos. Nós hoje estamos ligados à Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República e deixar claro o seguinte, essa estrutura que está aqui está sendo viabilizada desta forma. Apesar de estarmos hoje ligados a uma instituição governamental, a totalidade de nossos colegas lá do Ministério estão também indignados com isso. Então a gente está aqui hoje enquanto movimento social, também dizendo que alguns colegas nossos que são no movimento social e estão dentro dos governos, concordam, pactuam, que é um absurdo. A gente passou anos e anos e anos lutando para ter instrumentos de garantia dos direitos humanos para depois isso ser sububiado, ser apropriado de maneira absurda com quem não compactua em nada, quem não comunga em nada com o que nós fazemos, com o que nós acreditamos. Então, gente, eu agradeço muito a gente estar participando aqui, agradeço o convite e a gente está junto na luta. Obrigado.